Ela só quer, ela só pensa Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, ela só pensa Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, ela só pensa Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, ela só pensa Mandacarô quando colora na seca É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal de que o amor já chegou no coração Meia comprida não quer mais sapato baixo Um vestido bem sentado não quer mais vestir Ela só quer, só pensa em namorar De manhã o verbo já está pintado Só vive suspirando, sonhando acordada Ela só quer, ela só quer, ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, ela só pensa Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, ela só pensa